E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai levar agora desculpas do ministro Luiz Roberto Barroso a bolsonaristas para reduzir tensões com o Supremo Tribunal Federal após usar a expressão derrotamos o bolsonarismo. Os detalhes agora na reportagem do André Anelli. A conversa por telefone entre as duas autoridades aconteceu poucas horas após Rodrigo Pacheco condenar as declarações de Luiz Roberto Barroso. De acordo com assessores do presidente do Senado, o diálogo evoluiu de forma diplomática e sem intercorrências. Barroso explicou a Pacheco que o discurso nós derrotamos o bolsonarismo se referia ao extremismo político e não aos apoiadores do ex-presidente da República. A alegação é semelhante a que Barroso já havia feito por meio de nota. No texto, o ministro reforçou o respeito a todos os partidos e eleitores democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. O conteúdo da conversa de Barroso deve ser levado por Rodrigo Pacheco aos demais parlamentares, principalmente da base de apoio do ex-presidente Bolsonaro. O objetivo é arrefecer as reações de revolta externadas na última quinta-feira e retomar a relação amistosa entre o Legislativo e o Judiciário. De Brasília, André Anelli. Muito bem, para comentar as notícias conosco neste Jornal da Manhã, está conosco já o Cristiano Villela. Muito bom dia, Villela. Bom dia, Matos, a você, a Paula e a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Villela, no momento que se fala da judicialização, da política, cada vez mais o Judiciário na política, o ministro Barroso aí, de fato, deu uma bela escorregada, né, Villela? Absolutamente. A fala do ministro Barroso é uma fala totalmente reprovável. Em primeiro lugar, ele não deveria ter comparecido num evento de característica tão política. Não cabe esse tipo de participação em um ministro da Suprema Corte Brasileira. Uma vez tendo ido, o mínimo que se exigiria seria uma postura mais contida, uma postura mais adequada com as atividades do Judiciário. E aí, o ministro Barroso fez uma fala absolutamente reprovável, criticando fortemente um segmento da sociedade e especialmente fazendo referência a uma disputa eleitoral da qual ele é juiz. Então, portanto, não caberia. Foi uma fala realmente totalmente fora do que se espera de um ministro do Supremo. Villela, Marcelo Matos, estava com muita saudade de você, viu? Já aproveitando para te contar, Villela, pedido de desculpas de Barroso agora funciona nesse caso? Ajuda a limpar um pouco essa fala dele? Olha, Paula, eu estou com saudade de você, do Marcelo e de todos aqui da Jovem Pan. Olha, esse pedido de desculpas, ele não ajuda em absolutamente nada. Vem agora a turma do Deixa Disso dizendo que não foi assim, mas o cerne da questão, o ponto X, é o fato de que o Judiciário não pode ficar se envolvendo em todo tipo de assunto. É da natureza do Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que se tenha uma posição contida, uma posição apenas técnica, falando no processo e não vir se manifestar sobre tudo, sobre todos os fatos, sobre questões políticas. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. E nesse caso, o ministro Barroso deu bom dia, boa tarde e boa noite ao cavalo. E nesse caso, o ministro Barroso deu bom dia, boa tarde e boa noite ao cavalo.